Música Encontro do D.O. e aniversário de Grafada Grafada já tem 15 dias sem comer Isso é mentira D.D. Dona Musashi, essa é minha esposa Dona Musashi Esse é o Grafada Ermirim Como é que fala grande filho? Grande, parece que a professora fala aí, grande santa Essa é a grande madre, a coroa aí do Grafada Ela também joga dela Tira a meleca do nariz né, pra gente ver Pouco queijo Pouco queijo Peito de peru viu Zé Peito de peru É a patroa E quem? A patroa tem que tá checa aí A patroa tem mais de tudo aí Grafada tem 15 dias sem comer O bichinho chegar tá caindo de foco Ainda não pediu os pastéis É pra filmar o casal da Globo É pra filmar o casal da Globo Pô, aí você vai conseguir Deixa um espaço Que ele vai ser colada É pra pintura Aê, a gente já tá fozinha 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 Não, é depois, é do presente. O que é que tem aí dentro? Um azulzinho. Pra mil, pra grampar, velho. Vamos, velho. Vamos, 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 vai ficar duro agora. Guarda que isso aqui pode fazer falta. Guarda. 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 Quanto segundo eu vou ter que abrir aqui? Vai, pô. É bambu aqui, hein? Não, bambu é o nosso outro colega. Bambu é você que tá aí assistindo do outro lado. Nossa senhora, o que é isso? Nunca mais vai sentir fome. Vai dar pra comer 30 dias esse pão, hein? O apelomé é escroto, né? Nossa senhora. É dieta. É dieta. É de verdade o primeiro senhor. O que você acha sobre o D.O.? Eu não sei nem o que é o D.O. O jogo, o joguinho. O jogo é horrível. O quê? Eles falam muita abobrinha, perde tempo, deixa as mulheres de lá. O velho não tá mandando bem não, mas agora ele vai mandar bem. Agora ele vai mandar bem. Não, a gente tá mandando nada. A gente veio pra resolver o seu problema, ó. Tá totalmente errado a outra coisa. Toma malodura, pode. Bate em rumo. Esse jogo tá totalmente errado. Aí é pra ficar forte, mais bonito. Isso aí tem que ter o tempo. Ele passa 24 horas na internet e a mulher fica onde? Vai lá. Ah, o velho não tá mandando bem não. Agora o pão pregui da Azulzinha, ó. A família é o primeiro lugar. E até hoje que o Gran Fader vai mandar bem, ó. O comprimido tá ali, galera. Vocês pensaram que o pessoal ia tá comendo pastel? Eu pensei, ó. Tá todo mundo, ó. Ó pra Flamel. Do Joguinho. O irresponsávelzinho ali também. Jogando. O outro irresponsável aqui, ó. Também. Vê se é o xerife. O gatinho tá sentindo. Tá no vermelho ou é o biscoito? Só uma besteirinha. Tá no vermelho? Só uma bobagem. Tá no vermelho? Tá no vermelho? Tá no vermelho? Jogando. Xelos jogando. Mas vai inserir esse garoto aí dentro do jogo. É o mini Fader. É o fan Fader. É o seguinte. Esse aqui é o dono do estabelecimento. A gente tem uma série de reclamações. A internet tá lenta pra gente jogar D.O. O pastel tá demorando. O Kibe tá com o quê? Com o cominho. Com o cominho. Tá tudo ruim na empresa. E aí? Vem a cara. Já comeu quantos? E por que tá ruim, né? Tá demorando. Eu só comi uns dois. Dois? Duas dúzias. É. Duas dúzias, né? E a internet? Fala. A internet tem um vergonha e compra um pacote de dados. Jame do pastel. A internet do Jame do pastel. Discada. É discada. Venha pro Jame do pastel pra navegar discada. Discada, né? Já tá meio escarado. Isso é propaganda, pai. Enganosa. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá. Jame do pastel. Vira pra cá. Eu também irei pro Jame do pastel. Obrigada. O anel é meio cargado. O sujo e bondo aqui. É um palhaço bom. É um presente, é um aniversário do mestre. O que ele merece? O mestre tá três dias. Fábio já tomou o comprimido azul. Rani, será que aconteceu? Segura Fábio. Que partilha? A senhora vai ver mais tarde. A partilha deu drop. Mais tarde, você vai ver o resultado. O que aconteceu com a partilha? Ele pensou que ela ia só risar? Ele tava achando que eu não sou bizarro. Mas tarde deu meu drop. Hoje ele vai, ó. Ele escapou. É isso aí, meu irmão. Agora eu tô de chinerai. Yeah. Aham. Chinerai de bachada. Comprei o an chinerai. Foi quase três mil reais. Eu arrumei ela demais. Corre que nem um sábado. Satanás. Eu vou na sua chinerai. Eu me apaixonei, rapaz. Ela é bonita demais. Eu vou no banco de trás. Comprei o an chinerai. Dividi no meu cartão. É hoje que eu vou pagar a primeira prestação. Eu não posso ter moto. Comprei o an chinerai. É que pei ela todinha. Agora ela corre demais. Botei jogo de roda. Mete freio a disco. Com camisade. Não vai embora não. Que tá faltando o troco ainda. Dois reais de troco. Ó. Vai faltar dois reais. A gente quer troco todo de bala. Toma aí a foto. Se você quer troco, escolha suas balas aqui. O dono desse estabelecimento é ignorante. Não pode falar nada que vem com ignorância. Contra a gente. A moça tava reclamando esta noite. Não pode falar nada. Tchau. Tchau.